Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Coen na Conta Hoje eu trago aqui pra vocês uma novidade Dentro da Falsett Pay Tá aqui agora, tá disponível a moeda Ada Cardano Agora você tá ganhando aqui na Falsett Pay E a gente vai tá gravando aqui pra vocês Uma plataforma aí pra você tá ganhando o Ada Cardano Como vocês podem ver aqui foi adicionado aí recentemente E a gente vai tá mostrando aqui pra vocês Como tá ganhando aí as suas primeiras recompensas aí em Ada Então a gente vai tá usando aí a A-Crypto Tá uma plataforma aí pra você tá coletando criptomoedas a cada 5 minutos Você tem diversas opções de criptomoedas aqui dentro Sendo aqui nesse link pra tá rejeitando aí a moeda Cardano Então a gente vai tá mostrando aqui pra vocês Tudo que vocês vão precisar fazer pra tá recebendo aí a sua criptomoeda É você colocar lá o seu e-mail da Falsett Pay Tá, o e-mail da sua conta Então você vai colocar aqui ó O e-mail da sua conta da Falsett Pay Colocou aqui E você vai clicar aqui em login Tá, você não precisa fazer nenhum cadastro É só o login aí usando o seu e-mail Tá, não precisa de senha, não precisa de nada Tá, colocou lá o seu e-mail Você vai criar aí a conexão aqui com a plataforma da A-Crypto Depois você vai clicar aqui no botão Clio, Clio from Falsett E vai organizar aqui as palavras na ordem que aparece ali pra vocês Então você vai clicar exatamente ali na ordem das palavras Tá, você pode até diminuir aqui o zoom no seu navegador Pra você tá clicando nas imagens corretamente Tá, tem aqui um anúncio cobrindo aqui ó O fecho é o anúncio E você vai clicar aí na ordem que aparece ali pra vocês Então você vai clicar ali ó, nas palavras na ordem Tá, você lê ali o que tá escrito E clica na palavra ali pra tá organizando elas Depois você clica aqui que você não é um robô Tá, vai fazer uma verificação ali bem simples E clicar ali no botão Verificado Onde você vai tá recebendo aí a sua comissão Automaticamente na sua conta da Falsett Pay Você vê que é uma Falsett aí bem interessante Uma Falsett mais fácil de tá resgatando aí as suas moedas E a cada 5 minutos você pode retornar aqui E fazer ali o resgate novamente Tá, então você espera os 5 minutos Faz de novo, espera 5 minutos Faz de novo e assim por diante De maneira ali ilimitada Vou tá recarregando aqui a minha conta Pra mostrar pra vocês que o pagamento ele realmente cai na hora Tá, então é bem interessante mesmo Claro que a recompensa da Falsett Por ser uma tarefa bem simples Você não vai ganhar tanto dinheiro Tá, mas é interessante você levar em consideração Acumular suas criptomoedas fração por fração Até que você consiga uma moeda inteira E assim, tá esperando ela se valorizar Pra tá vendendo ela, tá, pra mais tarde E aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês Então você vai esperar os 5 minutos Pra tá coletando ali as suas moedas pela Falsett E tem aqui o short link Tem aqui algumas ofertas também como time haul CPX, que é pesquisas Além do programa de afiliado Que você ganha 30% de comissão Nas suas indicações Então você usa aí a plataforma Pra tá coletando o máximo indicado no possível Ou outras criptomoedas Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida